A gente muda de assunto agora para falar dos transtornos provocados por essas chuvas, né gente? As chuvas dos últimos dias aqui em Três Lagoas têm causado transtorno a moradores de diversos bairros da cidade. Acompanhe a reportagem. A assistente de produção, Vanessa Pinheiro, sabe bem das dificuldades em transitar pelas ruas do bairro Jardim Oiti nesse período de chuva. É, tá muito complicado, principalmente naquela rosa de baixo, a água tá na porta da casa das pessoas, então a gente não consegue pular, a gente tem que subir na beira na casa das pessoas, entendeu? Tá muito complicado, principalmente a gente vai pro serviço, aquela chuva, entendeu? Às vezes a gente, como a gente vai tentar passar nesses baixos e tá aqueles buracos fundos, a gente molha a calça, molha a tênis, entendeu? Então tá uma situação muito complicada, porque eles começaram esse processo aí e não terminaram, entendeu? E cada dia mais tá chovendo, chovendo e vai complicar também até as pessoas da casa, porque a água entra pra dentro da varanda, entendeu? A diarista Luciana Corrêa dos Santos também reclama da situação que se encontram as ruas do bairro Jardim Oiti. Tá difícil, depois que eles começaram a mexer aí, aí ó, a situação da rua, não dá nem pra passar, o carro mesmo tá parando até nas esquinas, porque não dá pra chegar na sua própria casa. Aí fica assim, ficou bem difícil mesmo. A empreiteira contratada pela prefeitura iniciou as obras de drenagem para posterior pavimentação de ruas no bairro Jardim Oiti e adjacências. Mas devido às chuvas, os serviços foram interrompidos. A dona de casa, Luana Cristina Espíndola, diz que a situação está complicada. Tá difícil, tá difícil, a obra que não sai, tem dois meses que aquele buraco tá ali, ó, não sai, o negócio não anda, tá só lama, tá difícil pra gente aqui, viu? Muito difícil. Faz tempo que vocês aguardam essas obras pra resolver esses problemas? Faz, faz tempo, faz muito tempo. Só abre o buraco, abre o buraco e não tampa. Tá um caso sério. Agora chegou o período da chuva de novo, né? Menina do céu, ninguém passa não, tá difícil. Ninguém passa aqui não. Pra andar a pé aqui, você tem que rodear dois quarteirão, senão você não entra dentro de casa. Tem as crianças pra ir pra escola? Tem as crianças pra ir pra escola. Esse aqui mesmo não foi pra escola hoje porque é por causa da lama. Como que sai dentro de casa? Os moradores dessa região da cidade aguardam com bastante ansiedade pela conclusão destas obras de drenagem para resolver os problemas dos alagamentos provocados pelas chuvas, bem como pelo asfalto, tão sonhado por quem convive com os problemas provocados por ruas de terra. No tempo de seca tem o problema da poeira e no período de chuva, poças de água ou alagamento das ruas, que em muitos casos ficam intransitáveis. Nós não vemos a hora disso acontecer, tá? O caso tá sério. Sério, sério. Tem asfalto também, né? Então, menina, tá prometendo faz tanto tempo, esse negócio não vai, não sai. Só abre o buraco, abre o buraco, molecada entra dentro, tempo de cair, feda de fossa, do outro buraco que tava aberto ali, ó, resolveram tampar, estourava cano de fossa, a gente ficava sofrendo, ficava sem água, estourava cano de água. Segundo a prefeitura, atualmente, Três Lagos está com cerca de 15 obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade. E nesses locais, há muita movimentação de terra devido às escavações e terraplanagens. E com a chuva constante e intensa, acaba formando poças de água e locais que podem causar atolamento ou a profundidade da água ser maior que o motorista espera. Assim como na rua Jari Mercante, no Jardim Alvorada, em outros bairros da cidade, Oiti, Acácia, Parque São Carlos, entre outros, tiveram início as obras de drenagem para resolver o problema dos alagamentos. Entretanto, agora com esse período de chuva, as obras foram paralisadas. E devido a isso, a Secretaria de Infraestrutura solicita que a população tenha cautela ao transitar por essas ruas que estão em obras. Ainda de acordo com a Prefeitura, bairros como Paranapungá, Jardim das Acácias, Atenas, região da Segunda Lagoa, extensão da Avenida Custódio Andris, Avenida Jari Mercante, Jardim das Hortências, Vila Maria, Chacra Imperial, Vila São João, Carioca, Jardim Itamaraty e Vila Aro, estão recebendo obras de pavimentação e drenagem. Por isso, são regiões que necessitam de atenção dos motoristas. A orientação é para que os moradores evitem passar por essas regiões com acúmulo de água, principalmente em locais em obras.